Canal Romba e Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Essa é pra dançar grudadinho, hein? Vamos relembrar, venha! Me lembre, sinto saudade Das rezinhas de família Você não me convidava Tinha certeza que eu ia Apetito dos casais Um baile sempre abria No som de uma música lenta No meu ombro você dormia Nos bailinhos hoje eu não vou Olha e não te vejo mais Pra evitar nosso encontro Onde vou você não vai Naqueles cantinhos quem diz Que falta você me faz Sem o calor do seu corpo Eu sinto frio demais Ô paixão Ô bebê Simbora, simbora, venha! É um prazer imenso que eu convido Meu grande amigo Carlos Ney Pra cantar essa canção comigo, hein? Ô Carlos Ney, canta comigo, meu rim, venha! Deixa comigo, parceiro! Me lembre, sinto saudade Das rezinhas de família Você não me convidava Tinha certeza que eu ia Apetito dos casais Um baile sempre abria No som da música lenta No meu ombro você dormia Nos bailinhos hoje eu não vou Olha e não te vejo mais Pra evitar nosso encontro Onde vou você não vai Naqueles cantinhos quem diz Que falta você me faz Sem o calor do seu corpo Eu sinto frio demais Ah, se você algum dia Sentisse a dor da saudade Daria maior valor A quem te ama de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho e vaidade A vida então nos daria Confleta a felicidade Ah, se você algum dia Sentisse a dor da saudade Daria maior valor A quem te ama de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho e vaidade A vida então nos daria Completa a felicidade Canal Não, não, não Bimba 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 Ela chica no forró com um litro de uísque Se requebrando o maçã do seu jeito chique Se esfregando em mim fica toda molhadinha E pra provocar bota o pedindo a boquinha Ela chica no forró com um litro de uísque Se requebrando o maçã do seu jeito chique Se esfregando em mim fica toda molhadinha E pra provocar bota o pedindo a boquinha Bebinha pra caralho, beba, 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 doida Olha esse jeito ela queima pra papai, beba, 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 doida Bebinha pra caralho, beba, 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 doida Olha esse jeito ela queima pra papai Vamos nessa forró, hein? É na pisada do forró 2024 Ela chica no forró com um litro de uísque Se requebrando o maçã do seu jeito chique Se esfregando em mim fica toda molhadinha E pra provocar bota o pedindo a boquinha Ela chica no forró com um litro de uísque Se requebrando o maçã do seu jeito chique Se esfregando em mim fica toda molhadinha E pra provocar bota o dedinho na boquinha Bebinha pra caralho, beba, 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 doida Bebinha pra caralho, beba, 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 doida Olha esse jeito, vê se eu ver Bebinha pra caralho, beba, 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 como é que é? Bebinha pra caralho, beba, 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 doida Olha esse jeito ela queima pra papai Bebinha pra carai Desse jeito ela quer matar papai Oh bebê, desse jeito tu me acaba neguinha E essa vai para todos os vaqueiros De todo o Brasil, viu? Alô Carlos da vaquejada, meu patrão, vem lá, vai! Eu confio sem manejo, vou botar no meu cavalo Eu gosto de vaquejada e tá bem dedicado O meu cavalo é bom, atrai a mulherada É melhor que certas, fica pintor vinata Esporo de ouro, cela é importada O risco do bom, cerveja gelata, subiu, venha! Alô, Jeffinho do porvão, meu parceiro Ela é Brasileira Foguinho, na pisada do forró Eu confio sem manejo, vou botar no meu cavalo Eu gosto de vaquejada e tá bem dedicado O meu cavalo é bom, atrai a mulherada É melhor que certas, fica pintor vinata Esporo de ouro, cela é importada O risco do bom, cerveja gelata O meu cavalo é bom, atrai a mulherada É melhor que certas, fica pintor vinata Subiu, venha! E o contato para show é 7, 4, 9, 9, 9, 35, 9, 2, 9, 13 Vamos embora ao vivo Foguinho, na pisada do forró Ei, bebê, pra onde tu vai tão bonitinha assim, minha linda? Aí, homem, eu só vou ali tomar uma cerveja e uma caipirinha Ela bebe cerveja, caipirinha Sobe na mesa e arrebeta na dancinha Ela bebe cerveja, caipirinha Sobe na mesa e arrebeta na dancinha Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada E dança sensual, esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa E dança sensual, esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa, bebê Contato para shows, 749-9935-9293 Ela bebe cerveja, caipirinha Sobe na mesa e arrebeta na dancinha Ela bebe cerveja, caipirinha Sobe na mesa e arrebeta na dancinha Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada E dança sensual, esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa E dança sensual, esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada Vem, senhor Ela bebe cerveja, caipirinha Ela bebe cerveja, caipirinha Sobe na mesa e arrebeta na dancinha Ela bebe cerveja, caipirinha Sobe na mesa e arrebeta na dancinha Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada Logo fica maluca, fica pirata E se arrebeta na sanfona envenenada E dança sensual, esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa E dança sensual, esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa, bebê E tome forró com foguinho na pisada do forró no 2024 E essa vai para toda a nação regueira E ritmo de forró pra galera dançar, dançar assim Simbora, 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 simbora ao vivo Amigo, meu amigo Olha como o mundo está todo perdido Incomplido de gerações Olha o mundo como está cheio de inimigos Violentos Estão setentos Olha como estão correndo em busca de sangue Dos inocentes Irmão da gente Estado contra Estado Nação contra nação Todos correm em perigo Irmão contra irmão Filho matando pai Pô, me cala, me dá de perto e o mundo é do cão Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Olha o fim do mundo, baby, já está aqui Olha o fim do mundo, baby, já está aqui É a fim do mundo, baby, já está aqui É a fim do mundo, baby, já está aqui É a fim do mundo, baby, já está aqui Olha o fim do mundo, baby, já está aqui Olha como o mundo está todo perdido Olha o fim do mundo, baby, já está aqui É o fim do mundo, baby, já está aqui Olha o fim do mundo, baby, já está aqui E tudo me faz sentir, e tudo me leva a crer E tudo me faz sentir, e tudo me leva a crer Olha o fim do mundo, baby, já está aqui Mais um apaixonado As vezes procuro entender, o que você me faz sofrer Lembrança já não cura mais, o coração que viva sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há tão longe, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entendo nada, o coração de alguém Não sabe mais amar, mas quem te ama Destruiu o nosso amor, me parou pra pensar em nós E tudo me forra no 2024, com foguinho na brisada do pó As vezes procuro entender, o que você me faz sofrer Lembrança já não cura mais, o coração que viva sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Ou na verdade não há tão longe, bem longe E o grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entendo nada, o coração de alguém Não sabe mais amar, mas quem te ama Destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar Oh, 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 o, oh Oh, 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 oh Ou na verdade não há tão longe, bem longe Mais pra mim Esqueça Não ligue mais pra mim Ou na verdade não vá Tão longe, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém não sabe mais amar Quem te ama Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar Em nós É com todo prazer que eu dedico essa canção Ao meu tio Fernando Aquele abraço, tamo junto Esqueça Não ligue mais pra mim Esqueça Não ligue mais pra mim Ou na verdade não vá Tão longe, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém não sabe mais amar Quem te ama Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar Oh 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 Se inscreva no canal. Mais uma canção pra tocar seu coração. Na pisada do forró, vamos se parar ao vivo. Foguinho, na pisada do forró. Eu não vou mais sofrer, por você, por você. Só me fez sofrer, sem envolver, sem envolver. Só te magoei porque pra mim mentiu. Você me traiu, não quero mais você. Agora arrependido eu vim correndo atrás. Eu não te quero mais, eu cansei de sofrer. Mas eu só sei dizer, que eu amo você. Eu quero você. Não me faz sobreviver. Eu não vou mais sofrer, por você. Só me fez sofrer, sem envolver, sem envolver. Só te magoei porque pra mim mentiu. Você me traiu, não quero mais você. Agora arrependido eu vim correndo atrás. Eu não te quero mais, eu cansei de sofrer. Só te magoei porque pra mim mentiu. Eu só sei dizer, que eu amo você. Eu quero você. Não me faz sobreviver, mas eu não me faz sobreviver. Mas eu só sei dizer, que eu amo você. Eu quero você. Não me faz sobreviver. Só te magoei porque pra mim mentiu. Você me traiu, não quero mais você. Agora arrependido eu vim correndo atrás. Eu não te quero mais, eu cansei de sofrer. Só te magoei porque pra mim mentiu. Você me traiu, não quero mais você. Agora arrependido eu vim correndo atrás. Eu não te quero mais, eu cansei de sofrer. É na pisada mais romântica do Brasil vivo. É no CD 2024. Contato para shows. 749-9935-9293. É na's nais 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 nais. E tombe forró na pisada mais romântica do Brasil, vem Foguinho, na pisada do forró E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você na dor Será que você já me esqueceu? Já tá com outro homem do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas, isso é pecado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado Assim ó E tombe forró no 2024 Foguinho, na pisada do forró Ao vivo Contato para shows 749-9935-9293 E parece que você tem o coração blindado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você na dor Será que você já me esqueceu E atacou outro homem do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas, isso é pecado Oh, ó senhor E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho mandado de boi, meu tom machucado E parece que você tem o coração blindado Porque eu tenho nada de boi, muito machucado Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor O clima esquentando a gente se vê Alô, ao mesmo instante fazemos amor Eu sinto muito forte o clima que bateu Nada descolado, só você e eu Mas já faz um mês que é difícil de encontrar Tô com vontade de fazer amor Você tem meu telefone, é só me ligar Eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor É na pisada do Forrovinha O clima esquentando a gente se beijou Alô, ao mesmo instante fazemos amor Eu sinto muito forte o clima que bateu Nada descolado, só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Tô com vontade de fazer amor Você tem meu telefone, é só me ligar Eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, 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 é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor E a dançante Vamos falar de amor, meu povo assim ó Fundinho, uma pisaca do forró Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queima também Assim ó Tem noite quando a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços de um amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me despreza em tudo que eu tenho direito Vem assim ó Eu quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Mas do meu sentimento Eu quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser de verdade Tem que machucar por dentro Chamou É na pisada do forró Na rumaca de todo o Brasil Vamos dançar Vamos dançar Grudadinho Vai Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar Também Vem assim ó Vem assim ó Vem assim ó Depois de quando a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços de um amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me despreza em tudo que eu tenho direito Vem assim ó Vem assim ó Eu quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Bato meu sentimento Eu quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser de verdade Tem que machucar por dentro Como é que é senhor? E o contato para a chão é só descarra Sete, quatro Nove Nove, nove, nove Trinta e cinco Nove, dois, nove, três Canal Romba Quero aqui, mano, abraço a todo o estado Do Tocantins Minas Gerais Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim Então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? A minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Se para ouvido Quero mandar um abraço também a todo o estado do Acre Estou pedindo pra você Volta pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do teu amor Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você eu nada sou Eu nem pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Foguinho na pisada do forró 2024 Tome forró Oh meu Deus Traz ela de volta pra mim Foguinho na pisada do forró É difícil demais Já não sei quem eu sou Estou sofrendo em gimento Apanhando e querendo Amar quem não me amar Já falaram pra mim Deixa como está Essa porta e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Vem a senhora Deus Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo Que precisa de mim E se ela não voltar Saudade vai doer Deus Quanto segredo pra ela Faz ter dó de mim Fala que eu sou seu amado Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Vamos embora Eu quero ver os casais apaixonados Dançando comigo assim Vamos embora ao vivo Foguinho na pisada do forró 2024 Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Estou sofrendo em gimento Apanhando e querendo Amar quem não me amar Já falaram pra mim Deixa como está Fecha essa porta e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Meu céu vivo Deus Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo Que precisa de mim E se ela não voltar Saudade vai doer Deus Ponte um segredo pra ela Faz ter dó de mim Fala que eu sou seu amado Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Contato pra jovens 749-9935-9293 Já falaram pra mim Deixa como está Fecha essa porta e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Pense ao vivo Deus Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo Que precisa de mim E se ela não voltar Saudade vai doer Deus Ponte um segredo pra ela Faz ter dó de mim Fala que eu sou seu anjo Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Chamou Canal Romba e Oficial Com potência de Buritirama Daí Mais uma pra tocar seu coração Vem lá Vamos falar de amor assim Faltinho Na pisada Com forró E é dançante É dançante Ela diz que sou O seu amor primeiro E não há ninguém Melhor do que eu Nesse mundo inteiro Pode estar comigo Ela é só paixão Amor e ternura Fala que você foi Só uma ilusão Só uma aventura Quando ela me diz Que só é feliz Quando está comigo Eu sou o melhor E você é só Um simples amigo A gente perdeu Nem você e eu Vai contar a vitória Não há ganhador Só a perdedor Nessa louca história Vem ao seu vivo E não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu e você E não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu e você Ela diz que sou O seu amor primeiro E não há ninguém Melhor do que eu Nesse mundo inteiro Quando ela está comigo Ela é só paixão Amor e ternura Fala que você foi Só uma ilusão Só uma aventura Pois ela me diz Que só é feliz Quando está comigo Eu sou o melhor E você é só Um simples amigo A gente perdeu E nem você e eu Vai contar a vitória Não há ganhador Só a perdedor Nessa louca história Vem ao seu vivo E não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu e você Vem ao seu vivo E não Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu e você Subiu Vamos sim Para o Vitor É na pisada Do Forró Marromântica Do Brasil É na pisada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai, de uma vez não volte mais Vai, porque eu não vou voltar atrás Eu, eu vou me acostumar Não quero mais ninguém pra me enganar Eu, eu vou me acostumar Não quero mais ninguém pra me enganar Sei, foi bom demais nossos momentos Mas foram momentos e nada mais Vai, não volte nunca mais Porque falei, não vou voltar atrás É dois pra lá, dois pra cá Sem dançando grudadinho comigo, hein Fogu na pisara do forró no 2024 ao vivo Vai, de uma vez não volte mais Vai, porque eu não vou voltar atrás Eu, eu vou me acostumar Não quero mais ninguém pra me enganar Eu, eu vou me acostumar Não quero mais ninguém pra me enganar Sei, foi bom demais Sei, foi bom demais nossos momentos Mas foram momentos e nada mais Vai, 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 vai Vai, mas foi bom demais Vai, não volte nunca mais Porque falei, não vou voltar atrás Como eu falei, não vou rodar atrás Contato para shows 749-9935-9293